Fala pessoal, mais um super vídeo aqui no canal, o nosso tema de hoje é, será que você está nos pensamentos dessa pessoa? Traz pra cá sua energia, mentaliza essa pessoa e vamos ver se você está nos pensamentos desse ser humano. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá bom? Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal vermelho, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está no relacionamento com essa pessoa. A opção 3 é o cristal roxo, a opção 4 é o cristal verde, pra quem está conhecendo alguém ou já conhece alguém, mas nunca teve nada sério, tá bom? Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O whatsapp é esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Sem mais delongas, vamos aqui pra opção número 1, o cristal da cor rosa, pra você que fez a sua escolha, vamos ver aqui se você está nos pensamentos dessa pessoa. Lembrando que é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Mentaliza essa pessoa, traz energia desse ser humano pra cá. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante. Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo se inscreve, infelizmente. A corrente de oração hoje vai ser feita pra mãe Iemanjá. Então, coloque o seu nome nos comentários, tá? Pra participar da corrente da mãe Iemanjá, ou coloque as suas iniciais, ok? Vamos ver se você está nos pensamentos dessa pessoa. Sigando o Igor aqui, falando com vocês. Vamos ver se você está nos pensamentos Pessoal, sim, você está nos pensamentos desse ser humano aqui, tá? Primeiro, eu vou falar pra quem tá separado. Você está nos pensamentos dessa pessoa, sim. Só que essa pessoa, hoje, nesse exato momento, a pessoa não sabe como lidar com você. Porque tá tudo parado, tá tudo... Essa pessoa não consegue saber de você e não sabe como você está na verdade. Então, falta uma clareza pra essa pessoa, pra saber como agir com você. Pra muitos aí, essa pessoa está passando por algum tipo de sacrifício, ou vocês estão com uma dificuldade tremenda de comunicação no momento, tá? Ou estão realmente sem comunicação nenhuma no momento. E isso faz com que essa pessoa não saiba como se portar adiante a você. Essa pessoa não sabe o que faz. Mas, sim, você está nos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa tem a pretensão, de alguma forma, mudar essa situação. Essa pessoa, vejo que nos próximos dias, essa pessoa tem a pretensão de buscar informações suas para poder, sim, fazer alguma coisa, entendeu? Em relação a você. Em relação a você. Então, esse ser humano aqui, pretende mudar a situação de vocês. De uma certa forma, essa pessoa vai praticar algum tipo de mudança para poder iniciar um novo ciclo com você, uma nova oportunidade. Essa pessoa aqui, eu vejo que entende que o relacionamento de vocês é kármico. Por que isso? Porque essa pessoa não consegue te esquecer de maneira nenhuma. E vejo, nos próximos dias, essa pessoa querendo, sim, buscar algum tipo de oportunidade com você. Essa pessoa aqui vai tentar, presta atenção, vai tentar, vai tentar buscar um meio que possa atrair você para vocês terem uma conversa. Essa pessoa, para quem está separado, logicamente, que eu estou falando, vai buscar algum tipo de ajuda espiritual ou até mesmo de algum conhecido de vocês, para fazer com que vocês possam ter a oportunidade de um ter algum tipo de notícia do outro. Por que isso? Porque essa pessoa quer mudar essa situação. Essa pessoa não quer mais esse afastamento. E essa pessoa, sim, pensa em você, pensa com essa energia, uma energia de mudança para tentar uma reaproximação. Essa pessoa que vibra por você, um desejo grande ainda. E vai tomar uma iniciativa, tá? Essa pessoa está tomando coragem para poder colocar os planos que ele ou ela deseja em prática. Porque a carta 2 de copas fala que essa pessoa aqui vai querer uma reconciliação. Essa pessoa vai querer uma amizade. Dessa amizade vai querer algo mais. Por que? Essa pessoa entende que o momento, o momento é esse. E essa pessoa vai aproveitar essa situação para poder ter essa aproximação. Eu vejo que essa pessoa vai agir até com uma certa imaturidade. Por que? Porque não aguenta mais permanecer longe de você. E nos próximos dias essa pessoa vai sim, tá? Se manifestar de alguma maneira, aonde vai te mostrar um interesse fora do comum. Você vai ter notícias dessa pessoa, como eu estou falando. E essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite. Por que? Vai contar com o auxílio de alguém ou de alguma pessoa que vai ajudar vocês, tá? A ter algum tipo de contato. Por que? Essa pessoa busca ter essa estabilidade com você nos próximos dias. A energia aqui está muito forte. Vem uma conversa franca entre vocês. Vem aí um momento que vocês vão conversar, aonde vocês vão sim falar a verdade um para o outro. Aonde as coisas vão ficar mais esclarecidas. E isso vai trazer para você uma certa vitória. Como se essa pessoa fosse admitir alguma coisa que vai fazer com que você realmente acredite que essa pessoa está diferente. Isso vai te deixar muito feliz porque essa pessoa vai te dar razão em alguma situação aí. Sim, você está nos pensamentos dessa pessoa. Para você que está afastado desse ser humano, você está no pensamento dessa pessoa. Para você que está junto desse ser humano. Essa pessoa é uma pessoa que muitas vezes tem indecisão, falta clareza para esse ser humano porque essa pessoa não sabe se você gosta dele ou dela da mesma forma. E essa pessoa, isso faz com que essa pessoa fique acomodada ou acomodada na situação de vocês. Eu vejo que essa pessoa pensa em você e deseja sim fazer uma movimentação para melhorar as coisas entre vocês. Essa pessoa vejo ela passando, ela ou ele, passando por um momento de transição. Aonde essa pessoa vai buscar algum tipo de melhora para poder alavancar o relacionamento de vocês ainda mais. Vem aí convite, vem desejos. Essa pessoa vai te propor alguma coisa diferente para esquentar as coisas. Para muitos, essa pessoa vai se declarar para você novamente. Vai te surpreender positivamente aí, de alguma forma. Eu vejo essa pessoa com esse desejo forte, tá? É uma pessoa que às vezes age muito com imaturidade, dá muito ouvido à amizade, né? E isso faz com que você fique um pouco para o lado, para o escanteio. Mas eu vejo essa pessoa melhorando, eu vejo essa pessoa realmente demonstrando mais desejo por você, desculpa, e tendo mais confiança em você. Buscando, na verdade, uma movimentação favorável. Eu vejo que com muita rapidez essa pessoa vai, sim, mudar. Eu vejo essa pessoa te propondo alguma coisa, conversando com você, esclarecendo determinadas coisas que possam estar atrapalhando vocês, tá? O relacionamento de vocês. Mas eu vejo que esse ser humano está nos seus caminhos para ficar. Uma pessoa que está na sua vida para ficar. O relacionamento de vocês incomoda muita gente, tá? Aqui fala que não devem mentir. Vocês não devem mentir um para o outro. E nos próximos dias, vocês vão... No próximo dia, vocês vão ter algum tipo de conversa que vai trazer uma clareza, vai trazer para vocês algum tipo de vitória, algum tipo de realização, algum tipo de felicidade a mais para vocês. Essa pessoa te ama, tá? E pensa sempre em você, está sempre pensando. E pensa em alguma forma de melhorar esse relacionamento. Essa foi a opção número 1 para quem está no relacionamento, ou já esteve no relacionamento sério. A opção da cor roxa. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Tá bom, pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também, tá? Temos a nossa consulta completa, de 30 minutos. Valor também em promoção. Esse mês, todos os trabalhos em promoção também. Fazemos qualquer tipo de trabalhos, tá bom? Essa foi a opção 1, o cristal da cor rosa. Coloque o seu nome na corrente de oração. Hoje é para a mãe Emanjá. Peça tudo o que você quer para a mãe Emanjá. Se você aceita que a mãe Emanjá traga prosperidade amorosa, prosperidade financeira nos seus caminhos, coloque no comentário, sim, eu aceito, eu permito. E você verá a mágica da espiritualidade acontecer nos seus caminhos. Vamos agora para a opção número 2, o cristal da cor vermelha. Mentaliza a sua vida e vamos ver, para você que já teve esse relacionamento sério, ou está no relacionamento sério, o cristal vermelho. Vamos ver se você está nos pensamentos dessa pessoa. Primeiro, vou fazer a leitura para quem está afastado, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O tarô responde para você agora, nesse exato momento, se você está nos pensamentos dessa pessoa. Então, traz a sua energia para cá, tá pessoal? Contribua com o canal, com o seu like. Deixe os seus comentários, que é muito importante, para que o YouTube entenda que você está gostando da tiragem. Tá bom? Opção número 2, o cristal da cor vermelha. Você está nos pensamentos dele ou dela? A leitura é para quem já teve um relacionamento sério ou está no relacionamento sério? Primeiro, eu vou ler para quem está afastado. Três de paus. Três de paus fala que você, sim, está nos pensamentos dessa pessoa e essa pessoa deseja se comunicar com você. Para você que está separado dessa pessoa, a pessoa quer essa comunicação, está realmente pensando em você, acredita que é hora de sentar e conversar para acabar com esse afastamento. Por quê? Essa pessoa entende que vocês combinam bastante e entende que há uma oportunidade para vocês crescerem juntos ainda. Essa pessoa acredita que ainda pode resgatar a energia desse relacionamento. Eu vejo que essa pessoa planeja agir. A carta da estrela fala que essa pessoa está realmente pensando demais em você, tem sentimentos por você, está com saudade de você também, tá? E essa pessoa tem algum tipo de esperança que vocês ainda vão se cruzar novamente. Essa pessoa tem sentimentos por você, ah, Igor, mas tem muito tempo que a gente não se fala ou está afastado há muito tempo. Sim, esse tempo é necessário para curar o mal-entendido, para curar qualquer tipo de ferida que possa ter acontecido no relacionamento de vocês, tá? Haverá um reinício, haverá uma oportunidade para que vocês possam iniciar um novo ciclo. Vocês vão renascer um para o outro de uma maneira diferente, tá? Eu falo para você, se você está solteira ou solteiro, é o seu amor, é o novo amor que vai chegar. É a pessoa antiga, mas que vai ser o seu novo amor. Vai ter uma oportunidade para vocês renascerem com o sentimento de vocês. Eu vejo essa pessoa nos próximos dias, demonstrando para você um desejo muito forte, tá? Essa pessoa está com muita paixão, com muito desejo, está tomando coragem para tomar iniciativa. Qual o tipo de iniciativa, Igor? Nos próximos dias você vai ter uma comunicação desse ser humano. Gente, tudo que eu falo acontece. Pode demorar um pouquinho, mas acontece. Olha os comentários. Muita gente, tá? Que eu falei que a pessoa volta, já voltou. Você vai ter um recomeço com essa pessoa e vai colher momentos amorosos ainda. Eu vejo você alcançando seu objetivo com essa pessoa. E esse ser humano tem, sim, a consciência que vocês vão ficar juntos novamente. Essa pessoa vai lutar pelo seu amor, tá? E isso aqui é fato. Eu vejo essa pessoa te dando mais atenção, se dedicando mais a você. Eu vejo essa pessoa demonstrando mais sentimentos, tá? E mais uma vez fala. Essa pessoa vai ser o seu novo amor. A carta do mago no final, falando de inícios. Nova etapa. Vocês vão ter novos caminhos juntos, tá? Haverá um reinício para vocês. Pode ter certeza. Essa pessoa vai manipular qualquer tipo de situação para poder estar com você novamente. Eita, sensacional para você que está separado. Se você acredita, coloque aí as suas gratidões para amanhã já nos comentários. Vamos agora para quem está junto com essa pessoa. Se você está nos pensamentos desse ser humano, com toda a certeza do mundo. Essa pessoa tem você nos pensamentos. Essa pessoa tem muito desejo. Essa pessoa deseja te surpreender positivamente com uma viagem juntos, tá? Ou um passeio. Mas é uma coisa que você quer muito. Essa pessoa vai te levar para esse lugar. Essa pessoa aqui entende que vocês podem melhorar ainda mais o relacionamento de vocês. E vem uma oportunidade para vocês crescerem juntos. Por quê? A energia de vocês juntas é uma energia excelente. Vocês se completam, tá bom? E vejo essa pessoa renovando os votos com você. Renovando esse relacionamento. Uma grande virada vai acontecer aonde o seu relacionamento vai deslanchar ainda mais. Eu vejo vocês reiniciando algum projeto, alguma coisa que vocês querem muito, tá? Muitos aqui é um projeto de ter um filho ou adotar uma criança. Ou se você já tem, desconsidera, mas algumas pessoas querem ter e vão ter. E eu vejo essa pessoa nos próximos dias demonstrando realmente que vocês vão ficar ainda mais juntinhos, tá? A estabilidade aqui vai ser mais forte ainda. E vejo essa pessoa se dedicando a você e demonstrando que a você foi a melhor escolha que ele ou ela fez para a vida. E vem aí novas oportunidades de vocês caminharem juntinhos para poder realizar algum tipo de sonho que vocês têm. Essa pessoa tem muita consciência do que sente por você e vai demonstrar isso nos próximos dias. Que leitura sensacional do cristal vermelho. Eita, que maravilha! Eu, se eu fosse você, eu começaria a agradecer a Mãe Amanjá agora por essa revelação que a Mãe Amanjá fez através do Baralho Cigano, tá bom? Desculpa, através do tarô. Canal do Cigano Igor, canal Enigma. Pessoal, preste bem atenção. Desde já, eu agradeço a vocês, tá? Se essa tiragem não combinou com vocês, participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp, tá? É esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Cristal vermelho, energia da mesa da Mãe Amanjá. Coloque os seus comentários, coloque as suas gratidões para a Mãe Amanjá te abençoar ainda mais. Cristal da cor roxa. Vamos ver se você está nos pensamentos dessa pessoa. Isso é para quem está conhecendo alguém, tá? Ou já conhece e você tem aquele interesse gostoso nessa pessoa e quer saber se você está nos pensamentos dele ou dela. Traz para cá essa energia. Você está no lugar certo. Mentaliza essa pessoa. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal que é muito importante a sua inscrição. Cristal da cor roxa. Vamos ver se você está nos pensamentos dele ou dela. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz para cá a energia desse ser humano. Quem está gostando do canal, fala para mim, deixa nos comentários aí. Bom, para você que nunca teve nada sério com essa pessoa e você quer saber, tá? Se você está no pensamento dele ou dela. Iniciamos aqui com a carta da Imperatriz que fala que sim, gente. Essa pessoa vai se comunicar em você, com você. Essa pessoa tem você nos pensamentos. E é um pensamento de abundância, de sensualidade. Essa pessoa tem desejo, tem realmente vontade de deixar essa situação evoluir para que vocês possam ter o tererê de vocês aí, o relacionamento de vocês. Eu vejo essa pessoa hoje vibrando uma energia de coragem, tá? Para te chamar para fazer alguma coisa. Essa pessoa vai chegar em você. Para quem não chegou, essa pessoa vai chegar em você, tá? Fazendo algum tipo de acordo, tomando algum tipo de posição aí, nessa situação de vocês, e vai te propor alguma coisa. Essa pessoa tem sim interesse em você gostoso e vejo sucesso para vocês momentos felizes, tá? Eu vejo vocês tendo algum tipo de integração aonde vai trazer uma oportunidade para poder ter um relacionamento. Eu vejo aqui, gente, na carta da Temperança que essa pessoa está nos seus caminhos, vem com uma amizade gostosa, dessa amizade a pessoa vai te dar tanto carinho e tanta atenção que vai ganhar o seu amor, tá? E isso eu posso garantir para você que vai ocorrer logo, logo. Deixa eu acender aqui a luz para melhorar aí porque o vídeo está começando a ficar embaçado. Pera aí. Olha que maravilha, olha como é que já melhora. Então, como eu estou falando, essa pessoa, nos próximos dias, vai demonstrar para você, com você, um sentimento aí muito legal, vai demonstrar o que realmente quer. E isso vai deixar você bem feliz, pessoal. Vai deixar você bem feliz. E eu vejo que essa pessoa vai equilibrar a situação, ela vai buscar fazer as coisas diferentes, vai demonstrar para você que é uma pessoa diferente das outras que você já teve. E com isso eu vejo uma grande melhora acontecendo. De início, gente, para muitos vocês vão ter uma amizade colorida que vai deslanchar para o relacionamento, tá? Essa pessoa vai fazer tudo diferente. Para muitos, é uma pessoa mais jovem que você na idade ou até mesmo no pensamento, tá bom? Mas é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, é uma pessoa do estilo que você merece. É uma pessoa que vai sim demonstrar para você que você pode e vai ser feliz. Eu vejo essa pessoa deixando de vez o passado para trás, tá? E realmente assumindo, tá? Se comunicando com você, assumindo, tomando uma posição nessa situação que vai demonstrar para você que ele ou ela quer esse relacionamento com você. E isso vai ser muito bom. Vai ser muito positivo para você. Então, desde já, eu agradeço a vocês sinceramente por essa tiragem, por essa leitura maravilhosa aqui do Cristal da Corrocha. Lembrando, se não combinou com você, assista o outro montinho, o montinho cumprimenta o outro, ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, tá bom? Lembrando, é uma tiragem generalizada, pessoal. Ok? Participe também da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp, você já sabe, esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado. Traz para cá sua energia, mentaliza a pessoa. Vamos de opção número quatro, que é para quem está conhecendo alguém e já conhece alguém e você quer saber se essa pessoa, se você está nos pensamentos desse ser humano. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da tiragem, por isso que eu não fico horas aqui embaralhando, aquelas coisas, entendeu? É um jeito diferente de fazer leitura. você que escolheu o cristal verde, vamos ver se você está nos pensamentos dele ou dela. Traz para cá sua energia. Está gostando do canal? Então deixe o seu like e se inscreva. Uma forma de você ajudar o canal e com isso você ser ajudado, né? Ou ajudada. Cristal verde, opção número quatro, pessoal. Vamos ver se você está nos pensamentos dele ou dela. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Pessoal, iniciamos com a carta da força. A carta da força nos remete ao quê? Sim, você sim está nos pensamentos dessa pessoa. A pessoa tem um tesão por você maravilhoso, a pessoa tem um desejo muito grande. E essa pessoa, ela ou ele está com convicção que vocês vão ter algum tipo de relacionamento. Essa pessoa entende que o momento favorece conquistas amorosas. Essa pessoa acredita que você também está interessado nele ou está interessada nela e isso vai facilitar para que vocês possam ter esse relacionamento, tá bom? Eu vejo essa pessoa se comunicando com você, como quem não quer nada, te contando algum tipo de problema para ter assunto, para vocês terem o que conversar e daí essa pessoa vai aproveitar essa situação. Eu vejo essa pessoa querendo viver o hoje com você. Essa pessoa está determinada ou determinado a viver o agora sem pensar em nada. Por quê? É uma pessoa que sabe que o momento é esse. O melhor momento para vocês terem alguma coisa é esse agora e essa pessoa vai viver o hoje sem pensar em nada. Vai se jogar para poder ter esse relacionamento com você. Então, você entenda do que está sendo falado para você. Essa pessoa vai sim desejar ficar com você. Eu vejo que esse ser humano vai fazer algum tipo de comentário para poder ter o que falar com você para daí vocês terem novos rumos, vocês terem a oportunidade de conversar ainda mais para poder chegar onde essa pessoa deseja. Eu vejo que vem uma estabilidade entre vocês. Essa pessoa já falou para você de alguém ou fala de alguém sobre você ainda e fala que vai ter você. Essa pessoa quer ter você e veja uma relação sólida acontecendo entre vocês. Esse ser humano vai se jogar como eu falei no momento essa pessoa vai querer viver o agora. Não vai fazer planos, não vai fazer nada. Vai querer se jogar para querer ter esse momento com você. Para daí essa pessoa pensar no que vai fazer, no que não vai fazer, essa pessoa de momento vai querer viver esse tipo de relacionamento com você. Essa pessoa deseja, já planeja isso, está nos pensamentos dessa pessoa e essa pessoa vai equilibrar as coisas, vai usar uma estratégia para poder ter você. Eu vejo que existe aqui muito desejo sexual, muita vontade de estar juntos e logo logo num período curto de tempo você e essa pessoa vão estar numa amizade colorida, num relacionamento seja ele qual for. Para muitos vai virar até uma relação sólida. Existe vontade, existe desejo. Eu vejo aqui nos próximos dias essa pergunta, essa pessoa demonstrando para você esse interesse que eu estou te falando, tá bom? Esse interesse que eu estou te falando. Mas o importante é que vem sim, tá? Vem esse momento com esse ser humano aí. Se você gostou, eu sei que você gostou, coloque nos comentários, eu aceito, eu concretizo o que foi falado. A espiritualidade sabe tudo, gente. E está jogando essa pessoa no seu peito, no seu colo para você aproveitar, tá bom? Faça como essa pessoa vai fazer, viva o hoje. A gente não sabe o dia de amanhã, então viva o hoje. Você que tem a oportunidade de viver, de beijar, de amar, o momento é esse, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e gratidão, pessoal.